E aí, manas? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Brás, fria da madrugada. Eu acho que vou dar uma passada lá na Juta pra mostrar o que tem de novidade pra vocês. E bora, bora. Tá bem cheio. E lá na frente, tá mais cheio. Indo lá na... Ali na parte do Rocher. Um pouco mal. Tô vendo, né? Pra vocês, gente. E bora lá procurar as novidades. Gente, o shopping novo já tá aberto. Olha só. Lojas normais, né? E as bancas também. Bora procurar, bora procurar. Olha que legal. Olha o cartão aqui. Mas o negócio é pra não ser o Pix, né? Então, tenham cuidado aí. Ai, que linda aquela t-shirt. Quanto dá a t-shirt, amigo? A t-shirt. Tem cartão? Ai, que legal. Aí, você sabe qual é o nome que aparece quando o pessoal for fazer Pix? É... Lucas Almeida. Ó, gente. Lucas Almeida, tá? Aí vai ter a saia também? Olha só a blusa. A saia é quanto? Ai, eu amei essa preta, gente. 60. A saia é 60. Aí o vestidinho? Esse vestidinho é 30. 30. Ó, 30 reais. Conjunto. Olha, gente. Conjunto 40. É ribana, né? Ó, gente. Ribana. Olha as opções de cores. Que legal. Esse aqui também é teu? Olha que legal. Nossa, amigo. É tudo teu, amigo. Amigo tá poderoso, né? Esse aqui é quanto? 70. Ó, gente. 70 reais. Ai, eu amei. Ó, hot paint. Aí esse daqui, amigo? Esse aqui? 25 reais. Esse aqui? 90 reais. Aí esse daqui? 30. 20. Ah, esse aqui tá 40? Ai, que lindo. Olha, gente. Que bonito. Aí esse daqui também, 40? 35. Ó, esse aqui 35. E esse? 30, 35, 30. Ó, gente. 30. 35. Gosto de zíper, né? Ó, gente. 35, tá? Olha que legal. Essa blusa é 20. Aí essa saia é daquele ponto. Ah, tá. A blusinha só é 20, né? Isso. Ó, tem mais opções de cores. Aí, amigo, aqui tudo é tamanho único, né? Isso. Ó, gente. Tudo tamanho único. E olha aqui, ó. Um monte de banca. 28, 29, ó. Tudo aqui é dele, tá? Olha só. Aqui do começo é seu também, amigo? Bora mostrar o do começo aqui, que a gente não mostrou. Esse aqui é quanto? Ó, longo, 40. Aí esse cropped aqui tá legal, hein? Esse cropped é quanto? 10 reais. Ó, gente, 10 reais o cropped. Olha como ficou legal com a sainha limpa. É a sainha limpa, é mini, tá? Aí o cropped aqui do Tigre, 22. Que é a manguinha com o lurex, tá? Aí essa calça aqui? 60. 60 reais. Aí essa blusa aqui? O camisão 30. Esse aqui é as cores do camisão, é? O camisão, olha, que eu vou ter só no estômago. Ah, tá. Ah, eu gostei do camisão, hein? Gostei do camisão. Aí o conjunto tá quanto? 35. Olha aí, gente, 35 reais. Amei o preço. Ó, e aqui tem mais cropped, tá? Aí esses croppedzinhos é quanto, amigo? São 12. Ó, gente, 12 reais. Porque tem o bordadinho. Olha que legal. Amei. Ó, mais uma vez aqui o contato pra vocês. Aí, amigo, pra quem comprar online, é quantas peças? O que vocês enviam? 36 reais. Ó, gente, 300 reais, tá? Aí, de novo, repete aí o nome que aparece no Pix. Lucas Almeida de Carvalho. Lucas Almeida de Carvalho, tá, meninas? Já grava. Gente, já tem muita gente aqui, ó. Plus size. Eu vou dar essa peça pra... Olha! 35 reais essa calça. 20 reais de shorts. Depois eu volto aqui, tá bom? Se vocês quiserem que eu volte, comentem aí. Olha, vestidos. Olha, vestidos. Nossa, gente, tem muita coisa legal aqui. Ó, infantil. Gostei, gostei, gostei. Gostei também. Olha que blazer lindo. Olha que bonito que ele vem. Ai, que t-shirt linda. Olha que coisa ali. Ó, já sabem, se quiser que eu volte aqui e grave pra vocês, só comenta, tá? Olha que lindo. Ai, tem uma segurança ali. Deixa eu sair logo. Antes que ele venha a mim encher a paciência. Bora lá. Olha a galera, mano. Agora eu tô na Rodrigues. Vou lá pra Juta agora. Ó, cheguei aqui na Juta, no Caleb. Vou mostrar algumas opções de vestidos pra vocês. Aqui tem longo, curto e midi, tá? Ó, esse modelinho aqui, 50 reais. Esse ele vai vestir bem até um 44, até um 46, tá? Porque ele vai vestir bem no busto número maior e ele tem elástico na cintura. Ó, modelo de 40 reais. Esse aqui eu tô levando pra minha loja. Ele tem a ponta aqui na frente e é o sem regulável, tá? Possui bojo e as costas no Ashtex. Depois eu vou mostrar pra vocês as estampas que eu tô levando pra minha loja. Ó, esse outro modelo aqui, 45 reais. Ele tem uma fenda. Até tem foto minha. Eu vou deixar uma foto pra vocês aí. Que eu usei. Que eu fiz pra minha loja. Ó, esse modelo aqui de 40 reais. Vou deixar a foto aí também pra vocês que eu fiz desse modelo. Ele possui bojo e elastex nas costas. Eu tô usando um 42, 44, tá? E ele me serviu muito bem, principalmente no quadril. Não ficou agarrando. Então já sabe. Ele vai vestir até o 44. Aí tem esse outro modelinho também, que eu gosto bastante. Vou deixar a fotinha pra vocês aí. Esse só custou no 40 reais. E o legal, ó, é que ele é detalhe de amarração nas costas. Então ele vai vestir bem em busto 44, até um 44, tá? Ó, e tem elástico na cintura. Camisa também, 30 reais. Ó, essa daqui eu tô levando pra loja. Vai vestir bem também até o 42. Vou mostrar mais algumas opções pra vocês. Ó, vestidinho. O peito dele é todo trabalhado no lastex. 35 reais. E todos esses modelos que eu tô mostrando, vai ter muitas opções de estampas, tá? Mais um modelinho de 35 reais. Olha só. Esse daqui é um midi. É no viscolhinho. Ó, ele tem essa abertura aqui embaixo do busto. Possui bojo. E alcinha regulável também, tá? Lembrando que os modelos aqui, eles variam entre o viscolhinho e o crepinho. Se você não souber, quando chegar aqui na loja, o pessoal te orienta, tá bem? A gente explica aí a diferença dos tecidos. Ó, mais uma estampa do longo. Ele tem uma camada embaixo. E mais um modelinho aqui de 40. Olha só que lindo. Aí tem essa opção aqui no liso. Ó, essa é uma promoção. 4 por 100. Gente, tem muita estampa bonita aqui pra vocês, tá? Ai, olha essa aqui. Que linda, não tinha visto. Essa daqui eu levei pra minha loja. Essa daqui também. Levei tanto nesse modelo, quanto no longo também. Olha, gente. Tem estampa da Copa. Brasil. Olha que estampa da Copa, acho bonita. Ó, a desmaile tá linda. Vou deixar aparecer no arroba pra vocês aí. Ei, Alexandre, tá sendo envio quantas peças agora? Não tá mais enviando, né? Olha só, fornecedor agora nessa reta de final de ano. A demanda na loja física, ó, já aumentou bastante. Vocês estão vendo que tá lotada. Então, por isso, eles não estão mais conseguindo fazer envio, tá bom? Então, compra somente presencial, 4 peças. E quem precisar de assessoria, é só chamar que eu compro aqui no Caleb pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês as estampas que eu tô levando. Esse modelinho aqui, ele é de 40. Olha só que lindo. E ele serve bem até o 44, tá? Porque ele tem, ó... Deixa eu só mostrar as costas, amigo. Ele tem lastex nas costas, ó. Vou mostrar aqui o resto pra vocês. Ó, o mesmo modelinho também com bojo, tá? Assim, é regulável. E olha que estampa linda também. Ó, essa daqui é do último lançamento da Farm. Essa eu vendi bastante na minha loja. Tanto dos curtos, que eu não vendo tanto, assim, com lastex no peito, ó. Mas eu vendi todos os modelos dessa estampa aqui. Aí, voltou só no longo. Vou levar também. Essa daqui também, ó. Fez sucesso lá na minha loja. Eu levei só do modelo de manguinha. Agora eu tô levando do de alça. Ó, de coraçãozinho. Olha só que lindo. Ele é aquele modelo que tem a fenda, tá? Olha como ficou lindo. Essa estampa tá ali embaixo. De alça tá ali, ó. Aí tem o longo. Olha só que bonito. Aí esse é 50, né, amigo? Olha que lindo. Aí, olha só que lindo também. E olha o detalhe dele embaixo, ó. Tô levando pra combinar com a camisa. Olha como tá linda a camisa. Vira aí, amigo. Do outro lado. Ó. Olha só. Ai, gente, olha que linda. Peguei uma dessa pra mim também. Essa mesma estampa. Tô levando pra loja também. Olha só que lindo. Mais essa outra opção de estampa também. Tô levando mais desse pra loja. Ó, nessa... No longo também, ó. Tô levando nessa estampa pra fazer vitrine. Gente, olha que linda essa estampa aqui. Obrigada, viu, amigo? Gente, olha como tá cheio aqui. Mostrar aqui um pouquinho por cima as opções de estampas pra vocês, tá? Mas eles sempre postam lá... Ai, desculpa, desculpa, Bel. Eles sempre postam as fotos... Ah, essa é a estampa que eu levei pra minha loja. Que tem até no feed. Eles sempre postam as fotos atualizadas lá, tá? Ai, eu tenho um vestidinho com essa estampa. Não, é com essa daqui, na verdade. Eu amo. Ó, o de coraçãozinho que eu tô levando também. Nossa, que linda também. Agora o meu preferido foi essa. Olha só. Olha que bonito. E tem esses outros modelos também. Então, box 48. Olha que bonito. Vou aproveitar que ninguém tá aqui. Ai, eu amei. Tem liso também. Deixa eu pegar o cartão pra gente. Quanto tá esse modelinho aqui, amigo? Sim. Ó, 45. Duna. Aquele Duna com textura. Dá pra vocês verem aí. Esse daqui? Esse tá 60, né? Ó, gente. 60 reais. Tem uma camada. Ai, é aquele verde lá, amiga? Os longos tá 60. Ó, gente. Todos 60, tá? Aquele ali tem aquelas camadas na manga. Olha que lindo aqui as cores. Obrigada. Aqui. E esses estampados, amiga, é quanto? Também. 60 reais. 60 também? Você tem cartão? Aí vocês enviam a partir de quantas peças? 60 peças, amiga. Ó, gente. E aqui na loja pra comprar? Aqui é 4 peças, amiga. Ó, presencial 4 pra envio 60, né? Aí quando o pessoal for fazer o Pix, tá no nome de quem? Quem for comprar online. Faz venda solene. Ah, só aqui na loja mesmo, né? Ó, a gente só na loja, tá? Gente, e como tá o Brás? Tá cheio, lotado. O pessoal já tá comprando pra final de ano. Acho que já tem gente estocando também, porque tava bem cheio. Não tá cheio ainda como o dezembro, né? Mas a gente já começa a ver as famílias vindo comprar, né? Que é algo muito comum, principalmente o pessoal que mora aqui perto de São Paulo. Não é muito comum isso. Tipo, já há pessoas com bebê de colo, pra vocês terem ideia. Então, assim, tá bem cheio. Alguns lugares é bem difícil pra comprar. Principalmente se você estiver de carrinho, né? Mas a gente vai dando um jeito. Sobre mercadoria também, tem coisas que estão esgotando, tipo, 3 horas da manhã. Já tá esgotando cores, modelo. Tem fornecedor que algumas peças, né? Não sabe quando vai ter reposição. Se é em uma semana, se é em 15 dias, se ainda vai chegar. Porque já tá começando a estruturagem com tecido e com oficina, né? Mas eu vou atualizando vocês, tá bom? Obrigada quem assiste até agora. Já. Deixa o que lhe like, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau.